Eu saúdo a todos, com a doce e confortadora paz do Senhor, que bom estarmos mais uma vez nesta casa, casa de oração, dedicada para uso exclusivo do serviço espiritual, do serviço ao Senhor. Grato, gratos a Deus, pelo dom da vida, o dom da existência. Ele não é apenas o criador, mas é também o sustentador e mantenedor da nossa existência. E ele faz com que este universo, e tudo neste universo, funcione, tão adequadamente, a fim de que eu e você, possamos existir. Dando tudo quanto é necessário, para que isso aconteça. Mas quero louvar a Deus também, pelo fato de ter mais essa oportunidade, pela bondade da coordenação da nossa escola. De poder compartilhar com os amados irmãos, algo da palavra de Deus, neste livro de Levítico. E na aula de hoje, tratando-se aqui do capítulo 16, e o dia da expiação. Conto com a misericórdia de Deus, mais uma vez, e rogo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. A minha sobretudo, né? Para que nós consigamos perceber, qual é o ensinamento que o Espírito Santo quer comunicar, para nós neste dia. Pois que nós somos o povo do livro, e tomamos as escrituras como nosso manual de regra, manual de prática e vida. E ela chegou às nossas mãos, originalmente por inspiração de Deus, soprada pelo Espírito Santo. Escrita por homens, santos, conforme Pedro falou na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21. Mas que eram homens. E homens que viveram determinada conjuntura, determinado contexto, determinada situação. E sendo a Bíblia um livro divino, humano e humano divino, assim num binômio, divino, humano, humano divino. Nós precisamos buscar interpretá-la, primeiramente a luz do seu contexto de origem. E desde o início dessas lições, a igreja do Senhor tem, certamente, entendido essa lição, essa voga, esse caminho. A fim de que nós, consigamos enxergar como Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Quando ele diz que tudo, e certamente tudo mesmo, que anteriormente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela consolação e paciência das escrituras, tenhamos esperança. Mas também objetivando, de que nós, como povo do Senhor, já depois de muitos milênios de caminhada, só aqui, no período da formação deste livro. Mil e seiscentos anos, aproximadamente. Quarenta autores diferentes, a esmagadora maioria deles, não conhecendo-se mutuamente. Escreveram essas verdades de Deus, para o meu, para o seu, para o nosso coração. Depois do fechamento do cano sagrado, ou das escrituras, lá por volta do ano 96, 94. Já da era cristã. Já se passaram mais de mil e novecentos anos. Mas essa palavra ainda é viva e eficaz. Poderosa para operar mudanças em nossa vida. Provocar transformações no meu e no seu, no nosso coração. Ela não é nem antiga, nem moderna. Ela é eterna. O salmista falou que a tua palavra, ó Deus, permanece para sempre no céu. E ela não sofre, então, a corroção do tempo. Ninguém, jamais, ousou melhorá-la. Nem um sábio, o mesmo grupo de entendidos, propôs atualizá-la. Porque ela é atual, é a palavra de Deus. Ela é uma palavra de Deus para nós, hoje, neste dia. O Espírito Santo tem verdades alimentadoras para o meu e o seu coração. Amém? Mas isso também, num terceiro princípio aqui. Visa que em aprendendo e tendo essa visão das escrituras. Nós não fiquemos muito lá no passado. Não é? Nós percebamos que há uma progressividade nessa revelação. E não apenas uma progressividade que ao longo desse tempo foi sendo construída, levada a efeito, levada a cabo. Mas essa palavra também é cumulativa. Ela não acumulou-se, ou ela não caminhou-se de uma mentira para uma verdade. Mas de uma verdade menor para uma verdade maior ainda. Então, o que está neste livro de Levítico, está claro, objetivamente cumprido na pessoa de Jesus de Nazaré. Não é? O autor é os hebreus, o capítulo 10, vai dizer que essas coisas eram sombras e figuras. E as sombras e as figuras e os tipos e os símbolos ficaram lá atrás. Eram sinais e setas que apontavam para uma realidade maior. E essa realidade maior chegou. Jesus Cristo, o cordeiro pascal. O verdadeiro cordeiro representado naquele cordeiro pascal. Chegou. João Batista em João 29 apontou. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi então ao santuário eterno. Não apresentando um animal outra vez. Mas oferecendo-se a si mesmo. E ele foi o ofertante e oferta ao mesmo tempo. E a Bíblia diz em aos hebreus, capítulo 10. E que ele abriu a nós e para nós um novo e vivo caminho. Aí agora a gente tem acesso livre ao trono da graça. E o texto faz um apelo. Então entremos com ousadia e confiança a esse trono da graça. Afim de alcançarmos graça em tempo oportuno. Bendito seja o nome dos senhores. E não, se não bastasse isso. Ele se tornou para nós também. O nosso suficiente sumo sacerdote. Aquele que intercede por nós. E aos hebreus 4, lá pelo versículo 5 até o 7. Vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote. Que não possa comparecer-se das nossas fraquezas. Mas um que como nós, em tudo foi tentado. Porém, sem pecado. Ele calçou o meu sapato. Calçou o seu sapato. Ele vestiu nossa pele. Assumiu nossa condição de humano. Ele se tabernaculou. Se fez carne. Nós cantamos aqui nessa manhã. Aquela ideia do Deus distante, remoto, transcendente. Lá na sua imacessibilidade. Longe. Veio habitar entre nós. E João diz, e vimos a sua glória. Como a glória do Unigênito e do Pai. Oxalá. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus. Nos faça ver a glória. Magnificente do Deus Eterno. Na face humilde de Jesus de Nazaré. Nós vamos ver aqui na lição. Que Ele se despiu de sua glória. Para chegar bem perto de nós. Esse é o contexto. E a razão de ser desta lição. Mas vamos aplicar aqui algumas verdades desta lição hoje. Porque a lição, o comentário aqui. Embora nós vamos usá-lo, evidentemente. Você já o tem em mãos. Mas pastor, quando acontecia o dia da expiação. Meus amados irmãos. O calendário anual de Israel. Acontecia e se desenrolava. Se desenvolvia em torno de sete grandes acontecimentos. Que eram as festas judaicas. E nós vamos começar a estudá-las na lição. Temos apenas mais duas lições. Estudá-las emos aqui na lição do próximo domingo. E os judeus tinham duas conotações quanto ao ano. Tinha o ano religioso e o ano cível. O ano religioso de Israel. Começava no dia 14 do mês de Nissan. Que corresponde a março, abril do nosso calendário. Que o nosso calendário pega 15 dias de um mês. E 15 dias de outro mês do calendário judaico. Era o ano religioso. Mas o ano cível de Israel. Começava no sétimo mês. Exatamente na festa das trombetas. No primeiro dia do sétimo mês. Eles tocavam-se as trombetas. E eles começavam então. Um novo ano. Que era chamado por eles. Como Rosh Hashanah. Era o ano cível. Curioso que. Eles ficavam quatro meses sem festas. Mas no sétimo mês. Eles tinham quatro festas. Começando com a festa das trombetas. Anunciando o início do novo ano. Esse que eles chamavam de Rosh Hashanah. E já no dia 10 do sétimo mês. Acontecia o dia da expiação. Dia do perdão. O Yom Kippur. O que que era esse dia pastor? Alguém poderia perguntar. Ou indagar ou estar indagando. Era um dia. De convocação nacional. Onde toda a nação. Tinha que se. A dirigir. A tenda da congregação. E está em jejum. Afligindo sua alma. Está aqui no texto. Eu quero ler um texto mais breve. Abra sua Bíblia aí comigo por favor. Levítico capítulo 23. Aqui no capítulo 16 de Levítico. Nós temos o eixo central. Do livro de Levítico. Tudo que vem sendo esclarecido. Delineado. Explicado. Antes. Visava chegar. De certo modo. A esse capítulo aqui. Capítulo 16. Mas o capítulo 23. Dos versículos 26 em diante. Vai dar um resumo. Do que era. O sentido. A razão. Desse chamado. Dia do perdão. Ou dia da expiação. O Yom Kippur. Diz assim. Versículo 26. Disse mais o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés. Ora. O décimo dia. Desse sétimo mês. Será o dia da expiação. Tereis santa convocação. E afligireis as vossas almas. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum. Porque o dia da expiação. Porque é o dia da expiação. Para nele. Fazer-se expiação por vós. Perante o Senhor vosso Deus. Pois toda a alma que não se afligir nesse dia. Será extirpada do seu povo. Também toda a alma que nesse dia fizer algum trabalho. Eu a destruirei do meio do seu povo. Não fareis nele trabalho algum. Isso será estatuto perpétuo. Pelas vossas gerações. Em todas as vossas habitações. Sábado de descanso será. E afligireis as vossas almas. Desde a tardinha. Do dia nono do mês. Sétimo. Até a outra tarde. Guardareis. Portanto. O vosso sábado. O que é esse dia? Ele acontecia no dia dez. Do sétimo mês. E era um sábado. Não importava o dia da semana. Em que ele caísse. Eu e você. Temos um dia específico do mês. Quando ocorre o nosso aniversário. Não temos? Ele cai todos os anos. No mesmo dia da semana. Certamente não. E aqui a gente já vai corrigindo. Algumas coisas que. Naquela longa introdução. Eu tentei colocar. Sábado na Bíblia. Não é necessariamente. Um dia específico do calendário. Sábado na Bíblia. É uma ideia. Mais do que necessariamente. Um dia específico no calendário. Esse dia dez. Do sétimo mês. Em todos os anos. Ainda que caísse numa quarta. Numa quinta. Numa sexta. Num domingo. Coisa que valha. Em qualquer outro dia. Esse era um sábado. E tinha por objetivo. Chamar a atenção da nação de Israel. Para afligir sua alma. Em confissão. Em arrependimento. Em confissão de pecados. E aí nós. A igreja do Senhor. Ao invés de celebrarmos o sábado. Pela velha criação caída. Aí a igreja do Senhor. Celebra o primeiro dia da semana. Celebrando a nova criação. Que Deus fez em Cristo Jesus. Mas que para nós. Dentro dessa economia. Também sábado. Sábado é o dia que separa. De cada sete. Se você é escalado. Para trabalhar. E você trabalha. Sábado e domingo. Separa na terça. Naquele sete. Aquela é o seu sábado. Não preocupe não. Aquela é o seu sábado. De cada dia. De cada sete. Separa um. Essa é a ideia. Não é? É uma economia. Que Deus está. Colocando para o seu povo aqui. Olha. Esse dia. Ou nesse dia. A nação de Israel. Vinha para. A porta do tabernáculo. E esse dia ainda. Era o único dia do ano. Em que. O sumo sacerdote. Eu vou falar disso aqui. De repente. Conforme está aqui na lição. Daqui a pouco. Entrava no santo dos santos. Já apontava para Cristo. Quando ele entrou no santuário celestial. Com seu próprio sangue. Para abrirmos esse vivo. E novo caminho. Aqui. Já nos referimos. Mas pastor. Por que desse dia? Eu estava contando. Aqui nesse capítulo 17. Ou aliás. 16. Do livro de Levítico. Aparece também. 16 vezes. A palavra expiação. Que vem de uma raiz hebraica. Chamada. Kafash. E tem exatamente a ideia. De comprar. Pagar. Redimir. Pagar. Ou comprar. Evidentemente. Ou resgatar melhor. Mediante. Um preço. Um pagamento. Para nós. Isso significa. Que a expiação. Feita em Cristo Jesus. Foi um preço pago. E Paulo disse. Que fostes comprado. Por um alto preço. E o preço. Foi o sangue. De Jesus. Derramado. Na cruz do calvário. Uma vez. Por todas. Afim de que eu e você. Pudéssemos ser outra vez. Resgatados. Para Deus. Levítico. 17 e 11. Eu quero olhar. Esse versículo. Com os amados irmãos. Dando aqui. Uma fundamentação. Bíblica. Para depois. A gente aplicar aqui. Três. Quatro. Verdades. Da lição de hoje. Pretendo que sejam. Verdades. Práticas. Porque. É pelo sangue. Que se faz a redenção. Está lá. Hebreus. Capítulo 9. Versículo 22. Se o Senhor ganhar. Diz que. Sem derramamento. De sangue. Não há remissão. De pecados. E Deus bondosamente. Desde aquele dia. Em que ele entrou no jardim. E perguntou a Adão. Adão. Onde estás? Olha que Deus. Não perguntou. Adão. O que fizeste? Perguntou. Onde estás? Porque não precisa perguntar. Do que eu e você. Fazemos. Ele sabe todas as coisas. Hebreus 4 e 13. Diz que todas as coisas. Estão nuas e patentes. Diante dos olhos daquele. Com quem temos de tratar. A grande questão de Adão. Naquele dia. Conquanto o pecado. O seu ato pecaminoso. O afastara. Da presença de Deus. Mas. Deus está perguntando por ele. Onde estás Adão? Deus queria encontrá-lo. Deus queria ouvi-lo. Deus queria. De certa forma. Já naquele momento. Restaurá-lo. A Bíblia diz. Que eles tentaram. Tampar sua. Ocultar sua nudez. Com folhas de figueira. A Bíblia não afirma diretamente. Mas indiretamente. Está dito que. Certamente. Um animal inocente. Já naquele momento. Foi molado. Porque Deus fez. Vestes de pele. De animal. Para cobri-los. E aí também. Nos Hebreus capítulo 11. Diz que Abel. Ofereceu melhor. Sacrifício. Do que Caim. Porque levou. De alguma forma. A fé. Apontou para ele. Der a ele a ideia. De que. Em função da queda no Éden. O homem só poderia. Definitivamente. Ser resgatado. Quando o inocente. Assumisse o lugar. De cada um de nós. Pecadores. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Naquela noite escura. Naquele dia triste. De Jerusalém. Talvez num dia qualquer. Do ano. 28. Da era cristã. Talvez. Aí entre. 15 de Março. E 15 de Abril. 14 de Abril. Pilatos. Que interrogava Jesus. Olhou a multidão. E falou. Por três vezes. Eu não vejo crime neste homem. Ele era inocente. Profeta Isaías. Havia profetizado. 740 anos antes. E Pedro repetiu isso lá na frente. Que nem na sua boca. Foi achado engano. Ele era o cordeiro imaculado. Nele não havia culpa. Mas ele resolveu assumir o meu e o seu lugar. Para nesse sacrifício pagar. O impagável preço da nossa redenção. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios. Capítulo 5. Versículo 21. Paulo pelo Espírito disse. Aquele que não conheceu o pecado. Ele Deus. Fê-lo. Pecado por nós. Para que nele. Eu e você. Fôssemos feitos justiça divina. Você não quer louvar a Deus por essa bênção? Esse dia aponta para lá. Nós estávamos excluídos de lá. Mas aí pelo sangue do cordeiro imaculado. Nós fomos trazidos outra vez para casa. Ele pagou a nossa redenção. O sangue. Vindicou a justiça e a ira de Deus. Aí Deus. Mediante a mim e a sua fé. Fé que nós esboçamos em Jesus. Na palavra de Deus. Fé que nos leva a nos render a Ele. Sabe o que Deus fez? Pegou a justiça de Cristo. E creditou em meu favor. Ao seu favor. A Bíblia chama isso de imputação. Então nós não temos entrada lá. Porque nós nos tornamos bons. Por termos uma religião. Embora ela precisa necessariamente. E ela deve nos ajudar. Não. Nós entramos lá. Porque o sangue foi aspergido. O caminho foi aberto. O acesso foi possibilitado. E agora então nós temos lugar. A mesa da família divina. E podemos orar a Ele. Como ouvimos aqui já nesta manhã. Como o Pai. Aba Pai. O nosso Pai. E Ele ainda enviou o Seu Espírito Santo. Que testifica aqui dentro. Que nós somos filhos de Deus. Pode o mundo todo dizer que não. Pode o inimigo das nossas almas. Nos acusar. Mas o Espírito grita aqui dentro. Que a gente é filho de Deus. Porque o Espírito de Cristo. Testifica com o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho isso extraordinário. Isso é fantástico aqui. Dentro dessa economia. De toda essa parafernália de ritos. E cerimônia aqui. Do livro de Levítico. Apontando para essas verdades. Lá do Novo Testamento. Então foi pago esse preço. Mas aí eu quero aplicar. Três verdades que eu anotei aqui. Usando, tomando. Mais diretamente esses objetivos aqui da lição. Mas pastor, qual é o papel do sumo sacerdote? Evidentemente. Esse sacrifício tinha um procedimento. Procedimento prescrito. Olha como diz o capítulo 16. De Levítico. Falou o Senhor a Moisés. Depois da morte dos filhos de Arão. Parece até que esse versículo capítulo 16. Segue o capítulo 10. Que o que vem depois. Foi em função de que. Aquele acidente. Incidente. Que levou a morte. Na W. Debiú. Foi algo que. Feriu. E desagradou. Feriu o coração de Deus. E desagradou muito o Senhor. Não estava no projeto. Não estava no plano. Não estava no propósito. E aí. Depois daquilo tudo. Deus disse assim. Versículo 2. Diz. Pois o Senhor a Moisés. Diz Arão teu irmão. Que não entre todo o tempo. No lugar santo. Então há um procedimento. A lição diz aqui. O item 1. Entrando no lugar santíssimo. Na W. A Biú. Certamente dominado. Em alguma medida. Pelo. O mosto. O vinho. Levou o fogo estranho. Para dentro do santuário. Do lugar santo. Do santo dos santos. E a glória do Senhor. Os fulminou. Eu tenho uma aplicação aqui. Para nós. Especialmente. Nós que direto ou indiretamente. Estamos mais envolvidos. Com o sagrado. Quanto mais próximo. Da presença de Deus. Que constitui certamente. Um privilégio. Maior é a nossa responsabilidade. Pois corremos o risco. Deus não aceita. Manipulação do sagrado. Deus não admite. A mistura entre santo e profano. Aliás. Todo aquele capítulo. Esses capítulos. Do 11. Até o 15. Que é chamado. Dentro do livro de Levítico. De código. De piedade. Verdade e pureza. Nós já estudamos. No domingo passado. A lição. Que trata. De alguma forma. De algumas verdades. Quanto a isso. Foram colocados. Exatamente. Para aqueles que se. Para que Arão e seus filhos. Eles que diretamente. Estavam sendo envolvidos. Eram envolvidos. Com o sagrado. Tivessem. A percepção. Da necessidade. De acatar. De obedecer. De submeter. Aos critérios. Ao procedimento. Correto. John Pipe. Escreveu o livro. Os perigos. Da intimidade com Deus. Não é? Eu sei. De um tempo. Para cá. Eu estou dizendo. Um tempo. Bem lato. Mesmo. Me perdoe. A palavra. Mas vou dizê-la a propósito. Assumindo toda a responsabilidade. Que deve ter alguém. Que fala a palavra. De Deus. Diante de Deus. Ao povo de Deus. Tem uma gama. Eu. Penso. Que infelizmente. Uma. Esmagadora maioria. Desse. Mundo evangélico. Dessa cristandade. Desses últimos 150 anos. Que acharam. Que domesticaram Deus. Perderam o senso. Da santidade. Da reverência. Que se tem que ter. Diante dele. Tem muita gente. Dizendo. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Sem antes. Ter encontrado Deus. E gritar. Ai de mim. Porque antes de dizer. Eis-me aqui. É preciso dizer. Ai de mim. A soberania. A glória. A glória. A majestade. de Deus. A glória. 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 nos fulminaria. Nos fulminaria. Certamente. Não é? Moisés. O homem mais manso da Bíblia. Aquele que. A Bíblia chega a dizer que. Deus não falava com ele através de sonhos. Audevelmente. Um texto diz que. Falava com ele face a face. Lá no ex do 32. Ele falou. Deus. Me mostra a sua face. Deus falou. Ninguém verá a minha face e viverá. Ele falou em outro texto. Me mostra a sua glória. Ele falou. Eu não posso mostrar a minha glória para você. Moisés incidiu. Falou. Mas eu não achei graça dentro dos seus olhos. Nós não temos uma. Graça ali com uma acessibilidade e simpatia. É essa graça que nos abre o caminho para lá. Deus falou. Mas tudo bem. Você achou graça dentro dos meus olhos. Mas eu vou. Pedir. Eu vou dizer a você. Que você fica olhando na fenda daquela rocha. Você me verá pelas costas. Parte da minha glória. Mas pelas costas. Incrível. Que no contexto de ex do 32. Que Israel tinha cometido o maior pecado. Desde a saída do Egito. Que foi. Tentar substituir Deus. Por um bezerro de ouro. Numa festa de bacanal. E de ogia. Adorando. E dançando diante de um Deus. De Deus. Daquele Deus falso. E a Bíblia diz que Moisés. Viu Deus pelas costas. E sabe o que Deus faz? Está aqui. No item 2 da lição. Eu acho isso aqui. Extraordinário. Assim como o sumo sacerdote. Para entrar naquele santo lugar. Tinha que oferecer sacrifício. Por si mesmo. Primeiro pelo santuário. Que nós lemos aqui. Olha. Vamos repetir o versículo. O segundo versículo aqui. Olha aqui. O versículo 16. De Neville 16. Assim fará a expiação. Pelo santuário. Por quê? Por causa das imundícias. Do sírio de Israel. E das suas transgressões. Segundo todos os seus pecados. E assim fará. Para a tenda da congregação. Que mora com eles. No meio. Das suas imundícias. Que tenda da congregação? O tabernáculo. Se a gente abre êxodo 25. Deus disse lá. Moisés. Faça uma tenda. Prescreve. Desde os materiais. Até o modo. As dimensões. E o modo de fabricação. Daquela tenda. E vai dizer para ele. Para que eu habite. No meio de vós. Ele oferecia um sacrifício. Pelo santuário. Depois por si mesmo. Mas. Para que ele oferecesse. Esses sacrifícios preliminares. Ele tinha que abrir mão. Ele não colocava a roupa. Do sumo sacerdote. Era a roupa comum. Do sacerdote. Que ajudava no templo. O autor. O escritor diz aqui. Que isso já aponta. Para Filipenses. Capítulo de número 2. Porque ele. E Paulo. Começa o capítulo. Dizendo. Haja em vós o mesmo sentimento. Que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que é subsistindo. Na forma de Deus. Não teve por usurpação. Se eu for pegar a palavra. Usurpação. No texto original. A ideia é. Ele nunca reivindicou. Nunca usou dessa prerrogativa. Para ir ameaçando as pessoas. Ou dizendo. Você sabe com quem está falando? Hoje o elemento sobe numa lama. Já acha que é. Que é falar discurso. Sobe num sabuco. E acha que é o rei da cocada preta. O filho eterno de Deus. Que subsistindo na forma de Deus. Porque nunca abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão da prerrogativa. De selo. Para mostrar a glória infinita. De Deus refletida. Na face de um bebê. Oh bendito seja o nome do Senhor. João diz. Que vimos a sua glória. Como a glória. Do monoguenês. Do unigênito. Filho de Deus. Problema. Que a gente não consegue ver mais a glória de Jesus. De Deus na face de Jesus. Ele se tornou comum demais. Ficou muito. Eu vou usar uma expressão. De uma maluca. Que cantou alguns anos atrás aí. Para muitos das pessoas. Ela é simplesmente o cara lá de cima. Ele não é cara lá de cima. Ele é o Deus eterno. É vestido de glória e majestade. Soberano dos reis da terra. Senhor dos senhores e rei dos reis. Mas que bondosamente. Para chegar perto de nós. Tal qual o sacerdote abria mão. Das suas vestes. De sumo sacerdote. Para primeiramente se banhar. Depois oferecer um sacrifício. Pelo santuário. Depois por si mesmo. Em sua casa. Sua família. Mas quando ia entrar no santo dos santos. Ele tinha que botar. As roupas. De sumo sacerdote. Devidamente ornamentadas. Para poder chegar lá. Amém. Está aí na lição. Olha o item 1.3 aí. Arão não tinha. Que vestir roupas de linho. Para entrar no santuário. A túnica. A túnica. E calções. O cinto. E uma mitra. Que eram vestes santas. O sumo sacerdote. Tirava. As suas vestes. Suntuosas. E se vestia. Como os demais sacerdotes. As roupas. Dos demais sacerdotes. Lemos. Em Nevidicórdia. E três. Eram roupas mais simples. O linho. Representava a justiça de Cristo. E retrata a pureza. E o estado de limpeza. Ceremonial. Exigida por Deus. Para que o sumo sacerdote. Pudesse se aproximar. Da sua presença. Simbolizada na arca. Do concerto. Que estava lá dentro. Do santo dos santos. Sabe meus irmãos. Aí a gente passa. Uma segunda. Verdade. Nesse texto aqui. Nós só podemos ter acesso. Hoje. Acesso direto. A presença de Deus. Ao santuário do Senhor. Porque Ele. Jesus. Nos abriu. Esse novo e vivo caminho. Vamos aos Hebreus. Capítulo 10. Eu quero reforçar isso aqui. E vez por outras. A gente pode esquecer. A gente pode esquecer disto. Hebreus 10. Versículo 19. Diz o seguinte. Tendo pois irmãos. Ousadia para entrarmos. Eu gosto dessa palavra. Santíssimo lugar. Santíssimo lugar. Curioso que aqui no original do Novo Testamento. Tem diferentes palavras para descrever o templo. Ou santuário. Hieron. Era todo o pátio do templo. Dos muros adentro. Era chamado de Hieron. Tor Hieron. No templo. Mas quando se falava do lugar santo. Aí não era o Hieron. Era o Naós. Lugar de habitação de. Onde Deus morava. No caso aqui do tabernáculo. Representado pela arca. E diz aqui olha. Tendo ousadia para entrar. No santíssimo lugar. Pelo sangue de Jesus. Pelo caminho que Ele nos inaugurou. Caminho novo e vivo. Através do véu. Isso é da sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote. Sobre a casa de Deus. Olha o convite. Cheguemos com verdadeiro coração. Com inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. O sacerdote faz isso lá né. Repenhamos inabalável. A construção da nossa esperança. Porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos uns aos outros. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E assim vai. Meus amados irmãos. O dia da expiação. Onde a nação toda tinha que se chegar. Diante do altar. Diante do tabernáculo. E o sumo sacerdote. Fazia um sacrifício. Primeiro pelo santuário. Pelo tabernáculo. Pela. A casa. Por si próprio. Para depois entrar no santíssimo lugar. No santo dos santos. A punta. Para nós. Para nós hoje. Desta grande. Verdade. Que a gente precisa. Alimentar. Permanentemente. Em nosso coração. E aí. Isso diz para nós também. Que tendo esse sumo sacerdote perfeito. Que entrou com seu próprio sangue. Sendo o ofertante. E a própria oferta. Naquele santíssimo lugar. Nós precisamos. Nós precisamos. Permanentemente. Buscar. Tomando essas verdades e preceitos da Bíblia aqui. Buscar sempre. Viver essa vida. De pureza. Para que tenhamos. Efetivo. Acesso. A Deus. Olha bem. A casa. Hoje. A casa de Deus. Hoje. É o meu e o seu coração. A minha e a sua vida. E pelo Espírito Santo de Deus. Em função da obra extraordinária. Que Ele realizou. Por nós. Para realizar também. Em nós. Para então. E só então. Realizar. A obra. Através de nós. Eu e você. Temos. O privilégio. De ser. Não apenas. Alguém. Que entra. Na casa. Mas alguém. Que é. Hoje. O santuário. De Deus. Morada. Do Espírito Santo. De Deus. Paulo. Escrevendo aos corintios. Falou. Não sabeis. Que o vosso tempo. Vosso corpo. É o tempo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo. De Deus. Habita em vós. A graça de Deus. Que possibilitou. Todas essas verdades. Todas essas. Essa realidade. Para a nossa vida. Pede que. Eu e você. Tal qual Arão. Temos a nossa casa. Consagrada ao Senhor. Nosso ser. Totalmente consagrada ao Senhor. Não é à toa. Certamente. E aqui. Eu passo. A terceira aplicação. Encerro. Que todo aquele ritual. E cerimonial. Do dia da expiação. Tinha que mais uma vez. Terminar. Com o sacrifício. Do holocausto. O holocausto. É o sacrifício. Que fala. Dia inteiro. E completa. Consagração. Ao Senhor. Uma vez. Que todo o holocausto. Tinha que ser. Completa. E totalmente. Consumido. Pelas chamas. Do altar. E a verdade. Que a gente. Percebe. E apreende. Daqui. É que. Sem expiação. Que é. A questão. A resolução. Ou seja. A redenção. E sem resolver. A questão. Do pecado pessoal. Não tem acesso. A presença de Deus. E sem acesso. A presença de Deus. O Espírito Santo. De Deus. Não pode. Efetivamente. Habitar. Aqui. Nesta casa. E sem. Que esse Espírito Santo. Habite aqui. Não há. Total. E completa. Dedicação. E consagração. Da minha vida. A Ele. O Espírito Santo. De Deus. Está nos dizendo. Aqui. Nesta manhã. Mediante. Esse sacrifício. E eu volto. Aqui. A. Aos. A. Livro de Levítico. Capítulo. De número. Dezesseis. Já nessas palavras. Nessas colocações finais. Chamando a atenção. Para algo. Especial. Ou algo. Que a gente precisa. Entender aqui. Esse ritual. Esse procedimento. Envolvia. Uma série de animais. Dois bodes. Um que era sacrificado. Pelo pecado. Representando. A entrega total. De Jesus Cristo. Por nós. Na cruz do calvário. E tinha o tal bode. Emissário. O azazel. Aquele que era. Solto. No deserto. Eu acho. Que o Espírito Santo. Está dizendo. Uma coisa. É Cristo morrer. E efetuar. O sacrifício. O redentor. Por mim. E por você. Liquidar. Por completo. A nossa fatura. Nossa condenação. Nossa dívida. Mas outra coisa. É ser. Casa e habitação. De Deus. Afim de que. É representado. No bode. Emissário. O pecado. E a iniquidade. E se afaste. Permanentemente. Da nossa vida. Bendito seja. O nome do Senhor. Uma coisa. É a obra. Que Deus fez. Por nós. E outra coisa. É a obra. Que. Deus quer fazer. Em nós. E é o Espírito Santo. Que vai realizar. Efetuar. Representado. Aqui. Pelo holocausto. A ideia. Desse. Sacrifício. Que é de adoração. Que é de dedicação. Que é de consagração. Total ao Senhor. É que nós precisamos. Inteiramente. Ser dedicado. Ao Senhor Jesus. E quem vai fazer isso. Nesta casa. É o Espírito Santo. Habitando aqui. E eu preciso. Dizer aos amados. O seguinte. Quando. Jesus morreu por nós. Da cruz do Calvário. Ele liquidou. De uma vez. Por todas. A nossa condenação. Isso a Bíblia chama. De justificação. Agora. Não há nenhuma condenação. Para aqueles. Que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Condenação. E essa é uma obra. Que Jesus fez. Por nós. E é um ato. Esse ato. É um ato. Forense. É jurídico. Ele não muda nada. Em mim. A não ser. O meu estado. Mas agora. Essa mesma. Uma obra. Me adota. Na família. Me traz. Para junto. De Cristo. E agora. O Espírito Santo. Aplicando. Essas verdades. E essa obra. Na minha vida. Está fazendo também. Não apenas. Uma obra. Por mim. Mas uma obra. Em mim. Que é exatamente. Afastar. A iniquidade. O pecado. Da minha vida. E gerar. Em mim. Pela presença constante. Do Espírito Santo. A natureza. Santa. De Cristo. Num processo. De crescimento. Cristão. Cada dia. Cada dia. Bendito seja. O nome do Senhor. E para que isso aconteça. O Espírito Santo. Precisa ter domínio. Sobre a minha vida. Alguém escreveu. Muito acertadamente. Que. Para o crente. Que é em Cristo. O Espírito Santo. Não pode ser. Apenas. O residente. Ele tem que ser. O Espírito. O presidente. Presidindo. Da nossa vida. Bendito seja. O bondoso nome. Do Senhor Jesus. Olha. Eu quero encerrar. Só lendo aqui. Um parágrafo desta lição. E a conclusão final. Diz assim. Agora. Depois de tudo isto. Como sacrifício do dia a dia. O dia do Yom Kippur. É um dia nacional. Todos. Naquele dia. Se achegavam. Afligia sua alma. E eu preciso. Dizer aos amados irmãos. Que era um dia de jejum. E até. O Arno Wiesb. Disse em um dos seus comentários. Que. Diferentemente. Da sociedade atual. O povo de Deus. Começava o ano novo. Não celebrando. Mas em contrição. Em arrependimento. Já que. O Ron Hachaná. O Hor Hachaná. Era o início do ano. Porque. Não obstante. A obra feita. No sacrifício. Do Cordeiro Pascal. Quatro meses. E alguns dias. Antes disso aqui. O dia a dia. Da nossa vida. Depende de constante. Que nós. Constantemente. Andemos na presença de Deus. Em santificação. Primeira. Aos Tessalonicenses. Capítulo. 2. Versículo 4. Que esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que vos abstenhais. Cristo morreu uma vez por toda. Lá na cruz. Nosso pecado. Nossa condenação. Foi. Liquidada. Nós somos justificados. Declados. Os filhos de Deus. Mas nós precisamos aprender. No dia a dia. Estabelecer. Uma nova. Um caminhar com os senhores. E aqui vai dizer. Agora. Como sacrifício do dia a dia. A expiação. Como sacrifício do dia a dia. Da expiação. E estabelecendo. Como estatuto perpétuo. Deus está providenciando. Para o seu povo. Uma condição. Para que o pecado. Seja expiado. E consequentemente. Ele fala sobre um sábado de descanso. Deus descansou no sétimo dia. Pois o pecado. Não havia ainda entrado no mundo. E este sábado de descanso. É uma profecia. Que Deus. Um dia. Estabelecerá. Um sistema. Onde o pecado. Não mais existirá. Fique em pé. É por isso. Que lá. Em Aos Hebreus. Vai ter um dito assim. Olha. Resta ainda. Um descanso. Para o povo de Deus. E eu penso. Que. Essa. Essas lições. Está nos chamando. Para que eu e você. Compreendamos. Que. Com quanto. Haja uma obra. Feita por nós. E ela é. Suficientemente. Poderosa. E já nos trouxe. De volta. Para Deus. Porque nos é de mil. O sangue foi derramado. Já nos é mil. Não há mais culpa. Paulo. Falando aos Colossenses. 2 e 14. Diz que ele pegou a cédula. A minha devia ser enorme. Cédula de dívida. Cédula de dívida. Que nos era o contrário. E extremamente prejudicial. E constava das ordenanças. Da lei. Dizendo. Enoque tem que morrer. Ele é pecador. Deus pegou aquela. Em Cristo. Pegou aquela cédula. E cravou lá na cruz. E expôs aos principados. E potestades. Essa obra é perfeita. Definitiva. A W. Lutoso. Escreveu um livro. Chamado. A verdadeiras profecias. Depois. Me parece. Que foi. Franz Schaeff. Escreveu. A obra consumada. Da cruz. De Cristo. Está feita. Só que isso. Não isenta a mim. E você. De no dia a dia. Estamos procurando. Crescer. No Senhor. E para o Senhor. Afim de que. A medida que. Eu passo pelo sacrifício. Da expiação. Jesus morreu por nós. Pagou a redenção. Todos os dias. Duas vezes ao dia. O sacerdote. Tinha que renovar. O sacrifício. O holocausto. Pela manhã. E a tarde. Sabe o que está dizendo? Essa dedicação. É diária. Constante. Permanente. Eu e você. Precisamos chegar. A esse nível. De comprometimento. Com os senhores. Certamente. Nenhum de nós. Aqui. Alcançaremos a perfeição. Nesta vida. Não põe isso. Na sua cabeça. Tem muita gente. Que as vezes. Perdeu a força. Para lutar. Para viver. Para vencer na fé. Porque imaginou. Que. Alcançaria a perfeição. Aqui. E como não consegue. Ou eles se tornam hipócritas. Mascarando. Suas fraquezas. Ou eles se tornam arrogantes. Cobrando. Seus defeitos. E fraqueza. Na vida dos outros. São dois pecados. Que a Bíblia não tolera. Mas o que o Espírito Santo. Quer de fazer. Com cada um de nós. É fazer nos reconhecer. Que nós somos fracos. Nós temos fraquezas. E todos os dias. Nós vamos ao altar do Senhor. Vamos outra vez. Nos consagrar a Ele. Nesta manhã. Diz. Senhor. Nós pertencemos a Ti. A graça do Senhor. Já foi liberada. E se manifestou. Salvadora. A todos nós. Inclusivamente. Nós já estamos na salvação. Agora eu e você. Precisamos crescer. Nessa salvação. Mediante. Essa consagração constante. Ao Senhor. Todos os dias. O holocausto. Tinha que ser. Aceso na vida. Lá no tabernáculo. E todos os dias. Eu e você. Precisamos reacender. O fogo do altar. Do holocausto. Na nossa vida. Dizendo. Senhor. A minha vida. Pertence a Ti. Eu estou inteiramente. Dedicado ao Senhor. Você quer orar comigo? Pai querido. Graças a Deus. Te damos pela obra maravilhosa. Da cruz. E ao longo desse primeiro trimestre. Desse primeiro trimestre da EBD. Aqui nesta casa. Na igreja que está nesse país. Nós estamos estudando essas verdades. Afim de que. Por elas. Nós sejamos mais esclarecidos. Tenhamos mais compreensão. Do sábio. E maravilhoso plano. Da redenção. Que Tu estabelecestes. Em Cristo. De redimir. De salvar. Todos os que creem. E ao longo do tempo. De modo tão didático. De modo tão maravilhoso. Mas também. Com a Tua misericórdia. E Tua graça. Foi esclarecendo. Trazendo luz. Cada vez maior. Afim de que nós hoje. Pudéssemos ter essa compreensão. E a Tua igreja. Reunida na manhã deste domingo. 11 de março. De 2018. Celebra a Tia em gratidão. Porque a obra foi consumada. A cruz aconteceu. Nós estamos olhando para ela. Mais uma vez. Aqui na manhã deste domingo. E dizendo que foi nela. Por ela. E através dela. Que nós somos trazidos. Outra vez. Para lá. Aleluia. O alto e impagável preço. Da nossa redenção. Foi definitivamente pago. Naquele dia. Em que o Cordeiro Imaculado de Deus. Esvaindo-se em dor. E sangrando naquela cruz. Que era minha. Que era nossa. Declarou. Confessou. Afirmou. Está consumado. Oh bendito Deus. Maravilhosa. Graça de Deus. E agora a tua igreja pode. Na manhã deste dia. Subir a esta casa. E acender uma vez. O altar. Do holocausto. E se dedicar a ti. Inteiramente. Porque nós pertencemos a ti. Somos teus. Por direito. De criação. Mas sobretudo. Porque já fomos redimidos. Agora o diabo. Não tem mais. Poder sobre nossa vida. Porque tu vieste. Entraste lá. No reino das trevas. Nos libertou. E nos transportou. Aqui. Para o reino do filho. Do seu amor. E agora podemos então. Desfrutar. Da bênção. Dizemos seus filhos. Obrigado por essa bênção. Mas que o teu espírito. Inocule. Teu espírito. Pai amado. Gere em nós. Essa consciência. Do dever. De estarmos inteiros. E completamente oferecidos. Consagrados a ti. Porque o pecado. O diabo. E o mundo. Não tem mais lugar. Em nós. Porque somos teus. Em nome de Jesus. Amém. Gente muito obrigado. Eu quero agradecer a todos. Pela atenção dispensada. Volte para sua casa. Ainda hoje. Dá uma lida. Lá no. Levítio 16. Deixe o espírito de Deus. Energizar. Essa palavra. No seu coração. Eu só quis emular em nossa mente aqui. Uma. Uma vontade maior. Para se debruçar sobre isso. Maravilhoso plano de Deus. Glorioso plano eterno de Deus. Que a graça do Senhor seja sobre você. Amém. Amém. Minutas. Minutas.